Boa tarde a todos. Vamos dar início então a esta conferência de imprensa com questões primeiro para o Otávio e depois libertarmos o jogador. As questões serão para o Ministério Sérgio Conceição. Força, questões. Começamos com a Inês Porto do Canal. Força. Boa tarde, Otávio. Quarta campanha com o Futebol Clube do Porto na Liga dos Campeões com o Atlético de Madrid. Foi uma equipa muito madura, a equipa do Futebol Clube do Porto que acabou por entrar em campo. Perguntava-lhe o que é que o Futebol Clube do Porto terá que fazer para sair do Dragão com um resultado positivo que dentro do Liverpool. Boa tarde, primeiramente. Acho que vai ser um jogo bastante complicado, difícil. O Liverpool está sempre brigando por títulos de Champions ou do Campeonato da Premier League também. Mas vamos ter que correr, trabalhar bastante e queremos três pontos e vamos atrás disso. Claro que não vou falar o que temos que fazer e vamos tentar fazer dentro do campo com o Ministério Pedi. Boa tarde, Otávio. O Futebol Clube do Porto vai entrar num lote muito restrito da Europa e de varões europeus ao chegar ao jogo número 200 na Liga dos Campeões. Isso acresce ao peso da responsabilidade de representar uma equipa portuguesa nesta competição? Claro que sim. Acho que representar o Porto é sempre importante. Acho que um dos maiores de Portugal e isso é a prova que também fazemos um bom trabalho na Europa e sempre que vestimos essa camisola temos que dar o máximo e sentimos essa responsabilidade boa no caso. Olá, Otávio. Boa tarde. Francisco David Ferreira para a TVI. O que lhe pergunto é, o Porto já se encontrou com o Liverpool noutras ocasiões, o Otávio efetivamente também chegou a jogar nesses jogos. O que eu lhe pergunto é, é sempre difícil de frontar este Liverpool? De que forma é que esses jogos também ainda estão presentes para o bem e para o mal na mente do plantel? É verdade, é sempre difícil, mas as duas vezes que defrontamos o Liverpool, acho que eles foram finalistas. Uma campeão e a outra foi vice, então isso prova o momento deles e a força deles, mas cada jogo tem sua história e vamos tentar fazer diferente dessa vez. Bom dia, Otávio e o Luís Rocha Rodrigues, 0-0. Aqui, em cima. Ok. Pegando nessa resposta, perguntava-lhe, tendo em conta até que foi um Liverpool que chegou longe dessas vezes, se este ano, até por ser na fase de grupos, não ser a iluminar, se pode ser um Liverpool mais acessível do que dessas vezes? Eu acho que não, acho que quase todos os jogadores que jogaram contra a gente da outra vez estão na equipa. Eles são o primeiro da Premier League também, ganharam o primeiro jogo da Champions, então acho que eles também estão vivendo um bom momento. Claro que cada jogo tem suas histórias e é isso que a gente vai tentar fazer, é tentar os três pontos dentro de casa. Inês? Olá, Otávio e Inês Gonçalves, RTP. Perguntava-lhe qual é o maior perigo que vê nesta equipa do Liverpool que vão defrontar amanhã. Acho que é como a gente tem falado, eles são bastante diretos, acho que tem três jogadores rápidos na frente e três médios poderosos no meio também, mas sabemos da qualidade deles, já defrontamos algumas vezes, eu acho que o maior perigo é esse, acho que é a velocidade dos avançados e o meio campo poderoso. Foi. Boa tarde. Concorda quando às vezes se diz que os níveis de motivação na Liga dos Campeões são diferentes do campeonato? Por exemplo, o Otávio, no ano passado, chegou alegadamente a estar numa lista de jogadores que estavam a ser observados pelo Liverpool. Isso dá alguma motivação diferente jogar na Liga dos Campeões, mais do que no campeonato, de afrontar uma equipa como o Liverpool? Isso eu não sei se é verdade que o Liverpool estava atrás ou não sei o quê, mas se tivesse alguma equipa atrás era pelo meu trabalho, tanto no campeonato como na Champions, como em qualquer jogo, então é como eu sempre falo, se vestir a camisola, dependendo de qualquer jogo, temos que dar sempre o máximo. Ok? Vamos então descansar. É um sinal. Vamos então dar agora início à sessão de perguntas para o Ministro Sérgio Conceição. Podemos começar pelo Porto Canal e depois aqui, está bem? Bom dia, Sérgio. Bom dia. Este Liverpool é uma equipa muito experiente também nesta roda europeia, tem os seus pontos fortes, mas o Futebol Clube Porto já demonstrou nesta e noutras campanhas que consegue enfrentar estas equipas com uma maturidade diferente também na Liga dos Campeões. O que é que se pode esperar deste Futebol Clube Porto neste jogo com o Liverpool? Olha, já, bom dia. Bom dia, boa tarde. Eu já tive a oportunidade de frisar que nós representamos um clube histórico e que tem a sua história e o seu percurso também na Liga dos Campeões, de altíssimo nível, mas a história e o passado não jogam. Se nós olharmos para aquilo que é a experiência e filou na experiência do Liverpool, em 2019, ou seja, a última vez que os confrontámos, não foi? Eles saíram, não estão dois jogadores, o Lovren e o Vinaldo. E nós só estão três, o Corona, o Otávio e o Bruno Costa. Essa experiência e esse estarem juntos, obviamente, que é muito importante numa competição como a Liga dos Campeões. Agora, podemos aqui frisar de diferenças teóricas que possam ter, como nós temos 20% ou 30% do orçamento do Liverpool e tudo isso, mas isso amanhã não entra no campo. O que entra no campo é a preparação do jogo, é a estratégia que nós definimos e a forma como nós vamos estar organizados e sermos tão competitivos como a equipa do Liverpool, que é uma equipa muitíssimo competitiva. Boa tarde, Filipe Pereira. Sigo notícias. Pegou-me praticamente nos dados que ia lançar para a minha questão a comparação das duas equipas nesses dois desafios, naquele último que foi precisamente o da caminhada do Liverpool para ser campeão europeu. O Futebol Clube do Porto mudou oito jogadores dessa ficha de jogo. Tornaram estas mudanças, tantas mudanças na equipa do Futebol Clube do Porto, uma equipa mais experiente e mais forte para afrontar agora o Liverpool? Não, acho que cada jogo tem a sua história. Este vai ter a sua vida amanhã, quando o árbitro apitar. Aquilo que é a identidade da equipa do Liverpool, como a nossa, não mudou. Eu acho que vamos afrontar um adversário que, para mim, em alguns momentos do jogo, é a melhor equipa do mundo. E não estou a querer exagerar no valor do Liverpool, mas sim, estou a ser realista de como eu vejo a forma, como eu vejo o futebol. E eu acho que, em alguns momentos, são uma equipa verdadeiramente boa naquilo que faz, forte. Uma equipa super agressiva na recuperação de bola, muito capaz naquilo que são os ataques rápidos à baliza do adversário, quando tem ataque organizado naquilo que é o preenchimento do espaço, muito importante também e muito interessante. Por isso, tem muitos pontos fortes. Nós sabemos disso, estamos alertados para isso. Acabamos a nós contrariar esse poderio do adversário e meter a nu algumas fragilidades, porque também as tem. Olá, Sérgio. Boa tarde. O Pepe está fora dos jogos, está em dúvida. Qual é o ponto de situação neste momento? O ponto de situação não é nada risonho, sinceramente. Hoje não treinou. Vamos ver amanhã, vai ser até à última. Vamos ver se conseguimos cooperar. É importante esta pergunta porque pode interferir naquilo que é a nossa postura em campo e a nossa forma de jogar e com a estratégia para o jogo. O estar o pé para não estar. Olá, Sérgio. Desde o sorteio que se percebeu que todos os jogos desta fase de grupos vão pedir uma superação constante ao futebol do Porto, tendo em conta o poderio dos adversários, isso já é um dado adquirido. O que eu queria perguntar é se o facto de não ter a responsabilidade de passar, em teoria, a responsabilidade é das outras equipas, se isso pode libertar a equipa para jogar um futebol desinibido, como aliás já se viu em Madrid na primeira jornada. Eu acho que a responsabilidade é sempre máxima. A partir do momento em que entramos aqui no nosso trabalho, é sempre máxima. Se fizer essa pergunta aos adeptos, não penso da mesma forma. E aos dirigentes, com certeza. Nós temos sempre a pressão de ganhar e vamos entrar em todos os jogos para dar o máximo para que isso aconteça. Agora estamos cientes da dificuldade e do equilíbrio do grupo em que estamos inseridos. Essa responsabilidade não nos tem que inibir ou desinibir. Tem que sim perceber que estamos num grande clube e que em todos os momentos são momentos importantes para decidir um jogo e para se ganhar o jogo. Eu acho que é mais por aí. Porque se olhar para o jogo e de uma forma desinibida, o que é que quer dizer com isso? É jogar de uma forma mais curta, mais apoiada, mais ligada, com uma equipa que pressiona, talvez a melhor equipa a pressionar no mundo, se calhar é por aí que começamos a perder o jogo. Por isso há vários fatores que podem dizer que a equipa está nervosa, está a jogar de uma forma mais direta, mas se calhar é a melhor forma. Há várias questões, quer dizer, desinibir em que aspecto. Diga. Temos pressão, temos pressão. O ano passado ganhámos um zero ao Chelsea num jogo fantástico dos quartos da Liga dos Campeões e houve gente que ficou amuada, ficou chateada e perdemos contra o campeão da Europa. Mas é assim, faz parte da cultura do clube, faz parte daquilo que é esta vivência de Liga dos Campeões e dos últimos 40 anos. Volto a culpar mais uma vez o presidente porque ganhou de tudo que havia para ganhar. É o presidente mais titulado do mundo. E depois, cabe-me a mim, dentro daquilo que são as minhas especialidades e os meus jogadores, dar a melhor resposta possível. Porque esta nova geração, aquilo que viu, viu sempre o Porto a ser muito competitivo a ganhar muitos títulos. Esquecem-se por vezes, é que antes do presidente estar aqui passava alguns anos e não se ganhava nada. E isto é como tudo, somos bem habituados ou mal habituados e depois estranhamos quando é o contrário. Tantas senhoras hoje, quantas a questão. Rui, oito. Não, isto é bom. Isto é um oito, oito. Acho que está a 50-50. Muito bem, muito bem. É força feminina aí. Sérgio, em direto para a Sport TV. Da primeira vez que se afrontou o Liverpool ao comando técnico do Futebol Clube do Porto, foram uns pesados 5-0. Daí para a frente, sente que houve uma abordagem diferente, mais moderada, não sei, do Futebol Clube do Porto a estes grandes jogos, porque entretanto já afrontou o Liverpool, Juventus, Atlético, Chelsea e teve resultados e exibições mais consistentes. Se houve aí alguma mudança na abordagem do Futebol Clube do Porto a estes jogos? Não, nós preparamos os jogos de forma a ganhá-los. Ou seja, dentro daquilo que é a nossa estratégia, dentro daquilo que é a nossa equipa, a dinâmica da nossa equipa, mudando uma outra coisa em função também daquilo que é o adversário e na competição que estamos inseridos, que é uma competição forte, onde tem as melhores equipas do mundo, na minha opinião, não é da Europa, é do mundo, mesmo sendo uma competição que se faz aqui na Europa. Olha, eu digo-lhe uma coisa, o ano em que o Liverpool, com este treinador, que apanhámos sempre, que não teve tão bem, foi o ano passado, foi o ano em que não o afrontámos. Depois apanhámos sempre de um grande Liverpool, e é isso que usamos à espera amanhã no grande Liverpool, e temos que estar também num momento altíssimo para contrariar este favoritismo do adversário, mas o favoritismo é teórico, mas quando a bola começa a rolar é outra coisa. Olá Sérgio, boa tarde. Inês Gonçalves, RTP. Já falou aqui do Pepe e não mostrou grande otimismo em relação ao facto do Pepe poder recuperar para jogar. que preocupações extra lhe trazem o facto dele poder não jogar, o facto de poder ter de usar alguém mais inexperiente no jogo, até porque Mbemba também não vai jogar. E se me permite outra questão, que diferenças haverá entre este jogo e o jogo com o Atlético em Madrid, que foi um jogo mais fechado, se vai ser um jogo assim também ou um jogo mais aberto, o que é que prevê? Eu acho que sim, são dois pontos muito interessantes. Primeiro, estar o Pepe ou não é uma grande diferença, não que os outros jogadores que possam jogar não tenham essa qualidade e valor para jogar na equipa de Fogo do Porto ou para estar numa competição como a Liga dos Campeões, mas estamos a falar de um jogador que apesar da sua idade é um jogador ainda rápido, com muita experiência, nestes jogos é essencial ter gente capaz e num setor tão importante, são todos importantes, mas neste, quando há uma outra mexida, ter um jogador com a experiência do Pepe é muito bom e por isso eu dizia há bocado que se o Pepe não estiver disponível poderemos mudar até um bocadinho aquilo que é a nossa postura em campo e a nossa estratégia para o jogo. vamos ver até a hora do jogo se é possível ou não contar com ele e não tem que ver com aquilo que é a qualidade de um outro jogador não, não temos mais ninguém temos o Marquinhos e o Fábio Cardoso ou seja, por aí ou pode aparecer ou pode fazer uma adaptação de qualquer das maneiras com a ausência também de um membro por castigo fica mais complicado a nossa vida mas isso faz parte daquilo que é o trabalho do treinador tenta arranjar soluções depois em relação a Madrid acho que vai ser um jogo completamente diferente porque o Liverpool tem características únicas e diferentes daquelas que são ou que são neste momento as características da equipa do Atlético de Madrid ideias uma dinâmica de jogo completamente diferente Oi aqui, boa tarde já se falou nas duas últimas desvocações do Liverpool aqui é o dragão as duas liadas que impôs o que eu lhe pergunto é sente que a equipa do Futebol Porto está agora mais preparada para defrontar o Liverpool e se o facto de ser para a fase de grupos e não ser uma eliminatória se isso também altera de alguma forma a abordagem ao jogo? Não, não altera nada o mais preparado é subjetivo depende da forma como nós olhamos para o jogo mais preparado eu acho que o Liverpool está mais preparado e eu estava a dizer há bocado na primeira intervenção à Inês estava a dizer que eles quer dizer 2019 da última vez que os encontramos mandaram dois jogadores e nós temos só três dessa altura por isso estamos mais preparados eles estão mais preparados um jogo é um jogo vai ter a sua história depende de muitos fatores depois daquilo que acontece durante o jogo mas eu acredito sempre que depende muito daquilo que é o nosso trabalho daquilo que é a nossa organização daquilo que nós possamos fazer para vencer o jogo eu acho que é possível eu acho que temos condições para sermos uma equipa muito competitiva em campo e ganharmos o jogo isso eu não tenho a menor dúvida agora depois mais difícil menos difícil os jogos são todos difíceis não vi a dificuldade que tivemos com o Gil Vicente Bom dia Luís Rocha Se a memória não me falha em fases de grupos da Champions só perdeu o primeiro jogo contra o Besiktas em casa falando dos jogos em casa desde aí tem sido um trajeto praticamente imaculado o ano passado empatou com o City quão importante até num grupo com este nível de exigência é esse fator casa até porque o Dragão volta a ter adeptos mais de um ano depois em jogos de Champions Os adeptos Luís dá-me um bocadinho moral isso é importante além de a presença aqui é o segundo motivo para estar um bocadinho mais pronto eu acho que sim é um trajeto fantástico tem sido na Liga dos Campeões excelência ao nível daquilo que é o futebol com o Porto e a sua história é verdade que esse primeiro jogo foi o único que perdeu-me na fase de grupos com o Leipzig penso eu também não foi de casa estava lá em casa só ok é bom quer dizer isso é sinónimo de trabalho é o que eu estava a dizer ao Rui agora perdi-me um bocadinho naquilo que era a questão não fez o qual era a verdadeira questão sim é importante e depois relacionou com os adeptos sim os adeptos sim eu acho que é fundamental quer dizer os adeptos dão uma força uma força extra eu já já o disse muitas vezes vou voltar a repetir não porque seja um treinador adepto que isso não existe treinador é treinador agora posso e tenho essa e tenho esse sentimento de grande gratidão para com o clube e paixão também mas é muito importante a presença dos adeptos naquilo que é o apoio à equipa não tenho a menor dúvida e se tivesse cheio melhor ainda qualquer das maneiras e estou-me a lembrar do jogo que fizemos em casa com o Liverpool onde sofremos uma derrota mas que fizemos uma primeira parte fantástica e eu tive a ver tive a oportunidade de ver esse jogo outra vez há bem pouco tempo e quer dizer a nossa forma de estar em campo e de criarmos algumas situações que infelizmente não conseguimos concretizar senão a história do jogo teria sido diferente mas ver a forma como os adeptos viviam ou viveram esse jogo claro que me traz alguma nostalgia e que penso eu que a mim é toda a gente que gosta de futebol e gosta de ver também o espetáculo do futebol com estádio cheio é o tal condimento que é necessário para que a salada fique bem feita a partir do momento em que ganhamos o jogo claro fechamos com o Francisco fechamos bem boa tarde Sérgio Conceição Francisco de Ferreira para a TVI também tem que ter moral é isso mesmo gostava de lhe perguntar relativamente falou há bocadinho do orçamento do Liverpool e falou também já fez muitos elogios à equipa do Klopp em Portugal o Porto normalmente defronta equipas jogam com um bloco defensivo mais baixo é muito dominante tem muito mais posse de bola e aqui vai defrontar nas Champions equipas que muitas vezes têm jogadores do ponto de vista individual muito fortes e que representam dificuldades também muito mais acrescidas para uma equipa portuguesa que não está habituada a lidar com isso todas as semanas sem dúvida pensa nisso de que forma é que isto influencia até a prestação do Porto na Europa pensamos em tudo e esses são alguns momentos do jogo onde nós vamos enfrentar uma equipa do campeonato nacional e que teoricamente não é tão forte como falou o Porto vamos estar a atacar mas vão haver momentos ou vamos ter momentos no jogo em que vamos ter que defender perdemos a bola se calhar no nosso último terço ou no terço ofensivo e depois vamos ter que perceber que equilíbrio é que temos que equipa tem e defensivamente como é que estamos posicionados para reagir a essa perda e por aí fora e há momentos também que estamos com o bloco um bocadinho mais baixo e temos de defender mais baixo é claro que em todos esses momentos as dificuldades são diferentes perante equipas com o poderio e com a qualidade individual daquela que vamos enfrentar amanhã por exemplo o nosso processo defensivo a nossa seleção defensiva passa pela mesma base ou seja quando estivermos a atacar percebemos que há um momento em que vamos perder a bola e que adversário é que temos pela frente e que os jogadores é que temos pela frente prontos para atacar a baliza adversária a nossa baliza neste caso do adversário ou seja o adversário que armas é que tem para atacar a nossa baliza e momentos em que eles estão em ataque continuado em ataque organizado e que vamos ter que nos nos organizar muito bem naquilo que é esse processo defensivo naquilo que são as coberturas defensivas e tudo isso porque os jogadores que em pouco espaço desequilibram alguma facilidade isto tudo é pensado mas é pensado em cada jogo não especificamente para este e depois o plano estratégico ou o plano de jogo é que pode diferenciar em função das características e da competição onde estamos inseridos e que a competição tem sempre que ver com aquilo que é a qualidade do adversário e o adversário fala em termos coletivos e também individual porque depois temos que olhar para isso também cada vez mais os pormenores são importantes e nós olhamos para todos esses pormenores tá? Obrigado